Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. E dessa vez eu vou trazer pra cá uma palestra que eu dei lá na Primavera de Irume, um evento que aconteceu no Farol do Saber, Calil Gibran, um espaço maravilhoso lá em Curitiba, ainda quero visitar um dia. Mas a minha palestra foi por videochamada, e eu falei sobre as traduções de Irume para o português e a importância dessas traduções aqui para a língua portuguesa e as que estão publicadas no Brasil, inclusive as minhas. Só que o evento lá, a minha participação não foi gravada para passar no YouTube ou em algum outro lugar, então eu prometi para eles de fazer um video, e aqui estou fazendo, demorou um pouco porque eu estava terminando de traduzir a autobiografia de um Yogi, que foi uma tradução gigantesca, vai ser agora início do ano, e agora cumprindo minha promessa eu trago para cá, para o meu canal, a minha palestra sobre as traduções de Irume. Eu já havia sido convidado para participar da Primavera de Irume num evento que teve antes da pandemia, e aí era totalmente presencial, eu não tive como ir. Agora eu consegui participar por videochamada, e vocês podem estar se perguntando, poxa, mas por que eu fui chamado para falar de traduções de Irume? Bem, o principal motivo é porque eu sou responsável por duas delas, em português aqui tem a dança, Rume, a dança da alma, que é de 2013, e Irume, além das ideias de certo e errado, de 2021, e quando eu escrevei isso daqui eu já estava membro da Ordem Akishband, que é uma ordem surf que tem no mundo inteiro, a sede é no Chipre, mas que tem aqui no Brasil, e aqui nesse livro eu explico como é que eu cheguei a participar de uma Ordem Akishband, mas aqui o escopo desse video é mais para falar sobre traduções de Irume mesmo, eu vou entrar em muitos outros detalhes. Agora, eu queria só também trazer uma história rapidinha, que eu já tenho contado em outro video aqui no canal, mas só para explicar como é que eu cheguei a conhecer Irume, né? Irume é um poeta surf do século XIII, nasceu no Afeganistão, fugiu de Gengis Khan com os pais, do avanço do Gengis Khan ali da Mongólia, e eventualmente ele passou por Meca, em peregrinação, porque eles eram muçulmanos, o pai dele era teólogo muçulmano, mas ele se estabeleceu em Cônia, na Turquia, até hoje tem o túmulo de Irume lá, e ele ficou uma parte da vida lá, e foi um grande teólogo, um grande conhecedor mesmo do islamismo, e também das leis do islam, porque naquela época o teólogo também aplicava as leis na comunidade, e ele estava sobre o sultanato de Irume, por isso que se chama Rume, mas ele era uma autoridade local, durante a maior parte da vida dele, ele foi uma autoridade local de Cônia, inclusive política, e de estabelecer as penas legais e tudo mais. Só que um belo dia passou por lá, um andarilho místico, chamado Shams de Tabriz, que é o Sol de Tabriz, onde Tabriz é uma cidade ali próxima também, e eles ficaram muito amigos, Shams era um pouco mais velho do que ele, nessa época o Irume já era casado, tinha filhos e tal, Shams era só o andarilho, e eles estabeleceram uma união mística, depois eles eventualmente se separaram, e daí em diante o Irume começou a compor poemas, coisas que ele não fazia antes de encontrar com o Shams. E por isso que ele é conhecido como um místico, um compositor de poemas, que muitas vezes ele editava os poemas girando, aquela girossufa, girando em circos, que teve até apresentações lá na primavera de Irume também, uma coisa que eu também aprendi a fazer também na ordem na Shibane. Só que ele não era só um místico, ele sempre foi um teólogo também, então ele conseguiu unir as duas coisas, coisas que também, pelo mito que se criou em torno da figura de Irume, às vezes pode parecer que ele era só um... era só não, mas ele era um cara que ficava o tempo todo girando e falando poesia e os discípulos anotando, não era bem assim, ele conseguia fazer isso, depois voltar à normalidade e continuar sendo o teólogo que ele sempre foi. Isso foi um breve resumo de Irume, tem muito mais coisa aprofundada aqui no canal, inclusive lives sobre Irume aqui no canal, mas eu queria contar rapidinho como é com esse Irume, foi em meados de 2011, talvez 2012, eu estava navegando pelo Facebook, pelas redes sociais, e eu encontrei trechos muito curtos, que isso é uma coisa que ajudou muito a espalhar o Irume em inglês, depois eu vou explicar sobre as traduções em inglês também, e eu encontrei coisas assim, era em inglês, mas eu sabia ler inglês, então aqui já é traduzido. Se você não me achar em você, nunca me achará, pois tenho estado contigo desde o início de mim. Então é uma coisa que para quem está no caminho místico, já tem um impacto grande, mesmo só, tipo, duas frases, três frases. Outro exemplo, Lá onde nasce o verdadeiro amor, morre o eu, esse tenebroso déspota. Você o deixa inspirar no negro da noite, e livre respira a luz da manhã. Outro exemplo aqui, Está com ciúmes da generosidade do oceano? Por que se recusaria doar esta alegria aos outros? Os peixes não guardam o líquido sagrado em canecas. Eles nadam nessa imensidão de liberdade fluida. Então, eu fui procurar saber mais sobre Lume, e eventualmente eu cheguei no único livro não esgotado em português na época, que é o Poemas Místicos, da Atara Editorial. É a seleção, tradução e introdução de José Jorge de Carvalho. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, eu pensei, poxa, um livro só, para uma coisa tão profunda, eu achei que deveria ter mais. E aí, eventualmente, eu descobri que Lume era best-seller, nos Estados Unidos principalmente, em inglês, através das traduções de Coleman Barks. Então, eu cheguei nesse livro aqui, The Central Rume, que é o maior best-seller há muitos anos. O Coleman Barks fez várias adaptações, eu vou explicar que ele não traduziu, ele pegou coisas que já estavam em inglês e adaptou, só que ele colocou uma métrica poética que favoreceu muito a leitura no acidente, e isso fez Lume best-seller no acidente. E eu achei isso daqui e achei que deveria traduzir. Então, eu peguei, não só de Coleman Barks, mas de outros autores, para a tradução. E aí, na sequência, eu vou explicar mais sobre esses processos de traduções que eu fiz aqui. Bem, antes de prosseguir, vale a pena falar das obras originais de Rume, que são as suas duas obras poéticas, porque o restante da obra dele é de discursos, cartas e sermões. Então, a principal obra é o Magnave, que pode se traduzir como Dísticos Espirituais, que é um poema em seis volumes, considerados por alguns como Alcorão, em língua persa, e por muitos outros como um dos maiores trabalhos de poesia mística da humanidade. A outra grande obra poética de Rume é o Divã de Chans de Tabriz, ou As Obras de Chans de Tabriz, que, embora na realidade seja de autoria do próprio Rume, ela foi intitulada assim em homenagem ao seu grande amigo espiritual, o antarilico que eu já citei aqui, o Chans de Tabriz, e aqui contém cerca de 40 mil versos. Então, o Poemas Místicos da Atar, ele traz o Divãs, mas é uma seleção. Então, é muito maior, falei aqui, 40 mil versos, que é uma pequena parte, mas, assim como eu fiz nos meus livros, o José Jorge de Carvalho, que, inclusive, vale citar que ele é professor da Universidade de Brasília, de Letras, ele selecionou também os que ele gostou mais, obviamente, os que ele considerou mais importantes, também dá para a gente saber quais são os mais importantes, os mais lidos lá fora, então, isso ajuda um pouco, e traduziu e comentou a mesma coisa que eu fiz, isso do Divãs. Aí, o Mais Nave, também tem uma edição aqui, que já está esgotada há muito tempo, mas eu consegui achar no Sebo, que é a da Edições Dervist, que é uma editora que, para mim, já faliu, também já fechou. E esse daqui, traz também um pequeno trecho do Mais Nave, só, né, porque é muito maior, e aí a tradução é de Mônica Kronberg e Ana Maria Sarda, que eu não tenho muito mais informações sobre elas, e também vale já dizer aqui, como era a métrica das poesias de Rumi, era mais prosa do que poesia, né? Era poesia, mas na métrica lá, persa, em persa, era mais como histórias contadas. O que o Coleman-Barkes vai fazer é justamente transformar essa métrica numa métrica mais de poemas, como a gente vai ver na sequência. Bem, então, eventualmente, eu cheguei numa best-seller, que são as versões de Coleman-Barkes, só que não são propriamente traduções, né? Ele, na verdade, ele pega traduções já clássicas para o inglês, como ele mesmo cita aqui no início dos livros, e ele o coloca em métrica poética. Como ele mesmo era um poeta, ele está vivo ainda, na verdade, né? Tem 80 e poucos anos. Como ele é um poeta, ele mais do que ninguém sabia como traduzir a métrica da poesia de Rumi em persa, quer dizer, em persa já traduziu para o inglês, no caso, mas mantendo aquela métrica, e ele entendeu que seria mais legível, mais compreensível para o público do Ocidente, para o público dos Estados Unidos, principalmente, numa métrica mais poética. E deu muito certo, né? Aí, só para citar também, quais são esses primeiros tradutores, os reais tradutores do persa para o inglês, lá de trás, né? Um dos primeiros foi o Edward Henry Weinfeld, que foram as primeiras grandes traduções para o inglês. Depois, tiveram três dignos de nota, que é o John Moyer, o A.J. Arbery e o Raynaud Nicholson. E esse Nicholson também é importante, porque ele também era um estudioso do misticismo islâmico. Tem um livro aqui da Madras, que é do próprio Nicholson, que chama Os Místicos do Islã, que eu recomendo também. E esse aqui talvez seja o tradutor que mais conhecia sobre o sufismo em si. Então, talvez, seja as traduções mais confiáveis. Mas, o que o Barthes fez foi pegar várias traduções, dar uma misturada, uma adaptada, e colocar numa métrica poética. E foi o Barthes o grande responsável do programa de se tornar um best-seller lá fora. Bem, agora, o que o Barthes fez, na realidade, foi uma versão, né? Uma versão já das traduções do inglês. E eu vou explicar por que a gente deve falar versão, né? Porque a poesia é uma arte, em geral, fadada ao fracasso. Ela tenta passar um sentimento, um estado de consciência ao leitor, mas ela nunca vai conseguir ser 100% eficaz, porque as palavras são cascas de sentimento. E palavras que vieram do persa, depois foram traduzidas e reorganizadas em inglês, e eventualmente em português, são a casca da casca da casca do sentimento. No entanto, o milagre de Rumi é que a sua essência, de alguma forma, permanece mesmo após tantas e tantas traduções, né? Isso é algo próprio dos grandes poetas da alma, dos santos e profetas. E eu não tenho dúvida de que Rumi é um deles. Mas as traduções, ou reedições de Barthes, não foram perfeitas. A gente vai falar mais sobre isso a seguir. Bem, tem uma grande polêmica em torno do Barthes, e parte muito dos próprios muçulmanos, muitas vezes com razão. Porque ele é acusado por muitos muçulmanos de ocultar, e até de remover, arbitrariamente, menções a Maomé e ao Islã em geral nas traduções de Rumi. Isso, é claro, se tornou mais evidente após os atentados às Torres Gêmeas em Nova Iorque de 2001, considerando que o mercado norte-americano é bastante aquecido, digamos assim, lá onde vende mais, e que as traduções de Barthes já eram best-sellers desde o fim do século passado. Então a gente, talvez não possa nem colocar a culpa em Barthes, mas mais nos editores de Barthes. Ou seja, eles tinham que continuar vendendo, já estavam vendendo bem, queriam continuar vendendo bem. E aí o Islã se tornou uma coisa mal vista ali depois dos atentados. Como muita gente deve lembrar, quem viveu aquela época, mesmo não estando nos Estados Unidos, e até hoje tem muito preconceito com o Islã por conta disso, então eles preferiram tirar as menções do Islã. Até porque Rumi, o próprio islamismo fala muito dos profetas anteriores, o Maomé foi apenas o último, mas Jesus mesmo é um grande profeta do Islã, então Rumi também fala de Jesus. Então eles falaram assim, olha, imaginando que eles fizeram, olha, vamos focar mais em Jesus e tal, esse pessoal aqui, não tem problema, e deixar a Maomé de lado. Então é uma acusação que se faz. Agora, isso daí, digamos assim, faz parte de uma seleção de qual poema você quer traduzir. Isso eu não acho tão grave, tá? Eu acho que o mais grave é você arbitrariamente interferir no poema em si, na ideia original do poema. E aí a gente, vou trazer um exemplo de como isso aconteceu, né? Bem, aqui é um exemplo de interferência no poema, e eu vou dizer que a culpa não é do Barks, porque ele já pegou isso lá de trás, os primeiros tradutores, se eu não me engano, foi o Airberry, que inseriu um detalhezinho que faz toda a diferença, tá? E eu vou ler o poema, já traduzi para o português, mas isso vem lá do original, e aí depois eu vou explicar qual é o problema. O poema se chama Nem Corpo e Nem Alma. O que eu posso fazer, ó muçulmanos? Eu não me conheço mais. Não sou cristão ou judeu, nem um islâmico, nem um mago. Não venho nem do oriente, nem do ocidente, nem do continente, nem do mar. Tampouco do manancial da natureza ou dos céus circundantes, nem da terra, nem da água, nem do ar, nem do fogo. Não vem do trono, nem do solo, nem da existência e nem do ser. Nem da Índia, nem da China, Bulgária ou Saxim, nem do reino do Iraque ou de Khorosan, nem deste mundo e nem do próximo, nem céu, nem inferno, nem de Adão, nem de Eva, nem dos jardins do paraíso, nem do Éder. Meu lugar é sem lugar. Minhas pegadas não deixam rastros, nem corpo, nem alma. Tudo que há é a vida do meu amado. Eu afastei toda a dualidade. Eu vi dois mundos como um. Eu desejo um. Eu conheço um. Eu vejo um. Eu clamo um. Então, esse poema continua sendo belíssimo. Por quê? Porque a parte final inteira, a maior parte, 90 e poucos por cento desse poema, é do original de Irume. O grande problema foi a inserção do eu não sou islâmico. Então, para um islâmico, quando ele se converte, ele não pode nunca dizer que não é islâmico. Mesmo na poesia. Então, olha que Irume tinha muitas poucas limitações na poesia dele. Ele falou até de coisas eróticas e tudo mais, mas sempre como metáfora para relação com Deus, com Alá. De qualquer forma, ele jamais faria isso, porque ele nunca deixou de ser islâmico. ele sempre foi islâmico. O pai dele era um teólogo islâmico. Ele foi islâmico a vida inteira. Ele nunca diria eu não sou um muçulmano. Então, eu não sou um islâmico. Enfim, isso é uma coisa que causa revolta nos muçulmanos, mas assim, principalmente nos mais ortodoxos, que são mais incapazes de compreender que o que o Arbery tentou fazer aqui é uma liberdade poética, porque para o ocidental, de repente, falar que eu sou cristão nesse contexto não seria tão grave, porque ele está se declarando numa relação direta com o Um, direta com Deus. Então, ele não tem religião. Só que para o islâmico não é tão simples falar que eu não sou islâmico, porque ele deve ser islâmico a vida inteira. Então, esse é um exemplo. Eu tenho aqui um outro exemplo também, que eu acho também menos grave, mas é interessante porque isso já é uma tradução minha, e aí eu vou dar duas traduções para o mesmo poema, a minha tradução e uma tradução que eu achei num fórum na internet que estava corrigindo as traduções originais do Barthes, porque nesse caso a minha fonte foi o próprio Barthes, e aí um fórum na internet de islâmicos teve um islâmico mais ortodoxo que era dado a traduzir poemas e eu gostei da tradução dele e eu vou traduzir a versão dele também. Inclusive, esse poema é base para o título do meu segundo livro, então é muito importante explicar aqui também. Além das ideias de certo e errado. Então, a minha tradução foi o seguinte. Além das ideias de certo e errado há um campo, eu lhe encontrarei lá. Quando a alma se deita naquela grama, o mundo está preenchido demais para que falemos dele, ideias, linguagem e mesmo a frase, cada um já não fazem mais nenhum sentido. Então, passa uma ideia de que você está naquela união mística com Allah, com Deus, então as palavras já não fazem mais nenhum sentido. Eu gosto desse poema porque ele tira o julgamento das palavras, você está numa relação direta, é uma experiência, a própria experiência mística. Eu acho que ele consegue descrever até onde é possível descrever em palavras essa experiência mística. Só que no original ele tinha uma conotação um pouco mais religiosa, mais voltada para o próprio Islã. E aí, eu vou trazer aqui a tradução que eu fiz desse... era até um cara anônimo lá no fórum, mas eu gostei da tradução dele. Ele traduziu para o inglês, no caso, traduziu do Barques, e agora eu estou traduzindo a tradução dele, que seria teoricamente mais fiel ao original. Então, seria assim, além da crença e da descrença, que seria no Islã, existe um campo deserto. Para nós, há amor pairando em tal imensidão. Sabendo disso, o buscador que o alcança atinge o êxtase místico, pois nesse lugar já não há nem crença nem descrença e nem nada que possa ser nomeado. Então, também é interessante, só que eu acho que essa tradução é mais interessante para quem é religioso, para quem é sufi, para quem está no Islã, quem vai se identificar mais com ela. A ideia do Barques era justamente fazer o homem conhecido para o resto das pessoas que não estão ali no islamismo, principalmente, ou que estão no islamismo mas que não conseguem nem persa, ou que estão no islamismo mas que só lê em inglês e tudo mais. Esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu acho que nesse caso aqui eu não critico o Barques, pelo contrário, eu elogio. Eu acho que foi uma tradução dele, uma reorganização das traduções anteriores dele que tornou esse texto muito mais compreensível, entendeu? E no final das contas a diferença não é tão grande assim, se eu for parar para ver. Tá? Então é isso. Eu acho que eu já trouxe aqui alguns exemplos da polêmica em torno de Barques. Daqui a pouco a gente vem aqui para encerrar o vídeo. Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui resumeu boa parte do que eu falei lá no Primavera de Irume. E, como eu ia dizendo, eu também selecionei, traduzi e comentei poemas de Irume. em 2013 eu lancei Irume, a dança da alma. Na sequência eu criei Irume Brasil no Facebook, que é uma página que já está com mais de 30 mil seguidores. Agora também está no Instagram recentemente, tem menos de um ano no Instagram. Ela deve estar chegando a 2 mil ainda seguidores. Para quem quiser acompanhar também, porque desde que eu lancei o livro também me dediquei a uma ou duas vezes por semana publicar alguns trechos lá nas redes sociais. Até que em 2021 veio o segundo livro, Além das Ideias de Certo e Errado. E nesse daqui eu já trago poemas do próprio Chanz de Tabriz, que é o andarilho e o amigo de Irume. E de Irábia Basri, que foi uma santa sufi de dois séculos, não, do século 8, se não me engano. Acho que século 8. E lá dos primórdios do islamismo, ela também tem poemas atribuídos a ela, que eu trouxe aqui. E ela foi também uma das inspirações do próprio Rumi na poesia. Então achei interessante trazer. E aqui também no final desse livro eu conto toda a minha jornada até chegar a fazer parte de Mordem Sufi, que é o Denaxi Band aqui no Brasil. E para quem tiver interesse, os dois estão no clube de autores e na Amazon, tanto na versão impressa quanto em e-book. Inclusive o e-book está por R$6,00. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Salão. Um beijo. E até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto